Essa passada, essa data tão importante pra vocês E isso é igreja das mães Que seus filhos dêem valor pra vocês Filhos que estão aqui, dêem valor às mães de vocês Porque se vocês não dão valor hoje Quando vocês perderem, vocês vão dar valor Então por favor, dêem valor às mães de vocês Vamos lá Eu tenho tanto pra levar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você E mesmo o céu e as estrelas E mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nenhum segundo Eu tenho amor O meu amor por você O meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o céu e as estrelas Nem o céu e as estrelas Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça em um segundo Eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor Como é grande o nosso amor Filhos, respeitem seus pais, respeitem sua mãe Dê valor ao maior tesouro que vocês têm na vida Às vezes a gente não dá valor quando ela está em vida Mas essa é a função da mãe Amar os seus filhos que ensinaram o caminho Fazer com que eles sigam o melhor caminho E nós filhos devemos respeitar dependente do que aconteça Então essa mensagem que hoje eu, Gabriel e nós Com a equipe de canto queremos deixar para vocês Dê valor à mãe de vocês, dependente do que aconteça Por mais que aconteçam tribulações, perseguições A mãe de vocês sempre vai estar ali Assim como Maria foi com seu filho Jesus Sempre esteve ao lado Então é isso que eu espero nessa data de hoje Que todas as mães sejam felizes Que sejam respeitadas pelos seus filhos Minha mãe e nossa mãe são guerreiras Que batalharam desde cedo E me fez ver e me fez ser quem eu sou hoje Se não fosse você, mãe Eu não estaria aqui Eu não teria sonhado em ser o que eu sou hoje Não teria aprendido a lutar pelos meus direitos Eu não saberia o verdadeiro sentido da palavra boa Feliz dia das mães para todas as mães E aí nós terminamos dizendo para vocês Como é grande o nosso amor Por vocês Obrigado 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 Obrigado